Estamos visitando a Safira Flores e Eventos aqui na Praça 2 de Julho em Jacobina, onde tem novidades para você presentear e se presentear. Paloma, destaque a linha de produtos que você disponibiliza para seus clientes. Aqui nós dispomos de plantas, tanto para jardinagem quanto para presentear. Temos vasos, rosas para você mandar aquele lindo buquê de presente. E também pelúcias, canecas, taças. Dá para a gente montar aquela cesta bem caprichada para você mandar para o seu amor, para a sua filha, para a sua mãe. Aqui a nossa linha é bem completa mesmo. Você não vai chegar aqui e vai sair sem presente não, viu? Temos bastante novidade. A loja está repleta de coisa linda. Aparece aqui para poder conferir. São quantos anos no mercado? E fala sobre a alegria de receber mais um prêmio de destaque empresarial do ano. São 23 anos. Esse ano a gente faz 24. Eu comecei pequenininha, viu, gente? A alegria é imensa. Eu acho que a gente está aqui exatamente para fazer a alegria dos outros. E sabendo que a gente recebeu esse prêmio de destaque. Saber que a gente está fazendo realmente um bom trabalho. Que a gente está aqui prestando um bom serviço. E o reconhecimento vem. A gente fica muito grata a todos que confiam no trabalho da gente. Entendeu? E eu acho que a gente está aqui exatamente para isso. Vamos tentar cada dia ser bem melhor e trazer alegria para todos. Assim como vocês deram para a gente, né? Tendo nos escolhido como empresa do ano, como Floricultura em Jacobina. Paloma, reforça o contato e endereço para todos os clientes. Aqui a gente fica na Praça 2 de Julho. Antigo Texaco, né? Acho que todo mundo conhece aqui como Texaco. O telefone de contato, o fixo é 3621-6383. E o WhatsApp que você pode falar conosco é o 749-8105-4239. Estamos à disposição. Venha nos conhecer quem ainda não conhece. Com imagens de Luiz de Jesus, Tiara Souza, para o programa Rota da Notícia.